9 pescadores da Vila do Conde estão infectados com Covid-19 e 31 foram ontem alvo de testes. O Conselho debate-se com o crescimento de casos de infecção. O foco de infecção obrigou a deixar no cais uma das embarcações. São pelo menos 9 os casos de contágio entre pescadores do mesmo barco e o número pode engrossar mediante o resultado dos 31 testes entretanto feitos esta segunda-feira. O ponto da situação foi feito pela Associação para o Maior Segurança dos Homens do Mar. O presidente, José Festas, lembra que este é já o segundo caso de contágio entre os homens da pesca das caixinas, já que houve um primeiro surto há cerca de duas semanas com oito tripulantes de um outro barco infetados. Desde então, todos estão de quarentena em casa e a embarcação não sai para o mar. O líder da associação garantiu por isso à agência Lusa que se os restantes testes relativos a este foco derem negativo, os homens voltam ao trabalho, contrariando as indicações das autoridades de saúde locais que recomendam 14 dias de isolamento. O Conselho de Vila do Conde debate-se há algumas semanas com o aumento de casos de Covid-19 e tem estado a merecer especial atenção da DGS entre os restantes surtos da região norte. Portanto, o Conselho de Vila do Conde tem sido um conselho particularmente afetado. Estes surtos têm uma particularidade, são surtos de origem familiar e social. De acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, Vila do Conde registrou desde o início da pandemia 576 casos de Covid-19, segundo a Câmara Municipal, atualmente há 173 ativos. O Conselho de Vila do Conde